Oi pessoal, muito boa noite, obrigado por estarem aqui, como sempre, muito bem-vindos a mais uma Quinta com Piano, Quinta com Piano número 161. Hoje, excepcionalmente, eu não estou ao vivo, estou no Rio de Janeiro fazendo um show, como anunciei nas últimas semanas, fui tocar na Casa do Choro hoje, e com certeza semana que vem eu trago novidades sobre esse show, tá bom? Não estou ao vivo, mas de qualquer forma, deixe seus comentários, o chat está funcionando para a gente interagir como sempre, preparei um repertório igual ao que eu vou tocar na Casa do Choro, exatamente para quem não pôde ir ao show, para que possa assistir por aqui essas músicas, tá certo? Então já chega deixando um like aí, eu mesmo não estando ao vivo, eu deixei essa chamada aqui, essa espera para a gente não perder o costume primeiro, né? E para, enquanto a live não começa, as pessoas virem chegando. Bom, só falar rapidinho sobre esse show da Casa do Choro, é um show com repertório de composições feitas por pianistas brasileiros, né? Então tem muita coisa que eu toco aqui na live, né? Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, mas eu toco também Radamés em Atali, Carolina Cardoso de Menezes, Tia Amélia, enfim, essas coisas que eu sempre toco. Então relembrei algumas coisas que eu já não tocava há algum tempo para fazer nesse show e vai ser muito legal trazer aqui para a live. Então muito obrigado pela presença de todos vocês, vamos chegando, vamos dando like enquanto a contagem regressiva não termina aqui. E hoje não dá para fazer pedido, né? Não dá para fazer pedido porque eu não vou conseguir atender porque eu não estou ao vivo. Mas deixem aí nos comentários, deixem no chat que eu vou fazer questão de voltar para ver, deixa no comentário, você que está vendo replay também, e bem provável que no chat eu esteja aí, tá? Porque nesse horário o show já vai ter acabado e eu vou provavelmente estar acompanhando com vocês pelo chat. 5, 4, 3, 2, 1, vamos para a live? Vamos lá! Oi pessoal, muito bem-vindos a mais uma Quinta com Piano, Quinta com Piano número 161. E como prometido, como eu anunciei nas lives anteriores, na live de hoje eu vou trazer as músicas que eu toquei no show da Casa do Choro, no Rio de Janeiro. Tá? Então, composições feitas por pianistas, composições minhas também, e esse repertório que eu costumo fazer aqui e gosto tanto. Se você não me conhece, eu sou Hércules Gomes, pianista e compositor, e essa é a nossa live semanal Quintas com Piano. A gente sempre começa rodando a nossa vinheta. Então vamos lá? Roda a vinheta! A gente sempre começa rodando a nossa vinheta. 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 Amém. 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 Muito bem-vindos, muito boa noite para você que está assistindo ao vivo, bem-vindo você que está assistindo o replay, mais uma live aqui. E queria começar pedindo para vocês chegarem, deixando um joinha para a gente, que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui, ajuda demais a nossa live. Quero começar também saudando as pessoas que mantêm essa live aqui, que são os apoiadores da campanha de financiamento coletivo O Piano de Hércules Gomes. E se você quiser se tornar um apoiador e dar um pouquinho mais que um like, é só acessar esse site aqui, catarse.me barra O Piano de Hércules Gomes. Está tudo descrito lá, é um sistema de assinaturas que você apoia com um pouquinho por mês e ajuda na continuidade do nosso trabalho, beleza? É isso aí. Mas deixando um like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito já ajuda muito também. Certo? Legal. Olha, eu comecei tocando três músicas aqui de dois compositores muito antigos, nascidos aí no século 19 e que tem a ver com o piano. Um deles, a primeira música que eu toquei, foi de Henrique Alves de Mesquita e se chama Batuque. As duas outras músicas que eu toquei são de Chiquinha Gonzaga e se chamam Gaúcho e também Cintilante. O que essas músicas tem a ver com o repertório de hoje? O repertório que eu fiz na Casa do Choro é exatamente esse repertório de músicas compostas por pianistas, né? Da virada do século 19 para o século 20, né? Inclusive pianistas mais contemporâneos. Pianistas que criaram aí, ajudaram a criar essa escola tão bonita que a gente tem, esse legado tão bonito do piano brasileiro e da música brasileira também, já que o piano teve um papel tão importante assim. Esses dois compositores são muito antigos, Henrique Alves de Mesquita e Chiquinha Gonzaga são de 1840 e pouco, né? E foi nessa época que a música brasileira começa a criar uma identidade principalmente rítmica, né? Que não tinha ainda no século 18, né? Principalmente com Henrique Alves de Mesquita e Chiquinha Gonzaga ali ainda no século 19. E depois vários outros compositores, né? Bom, esse repertório vai seguir dessa forma, com músicas de pianistas. Eu vou anunciando todas aqui, como eu sempre faço, contando um pouco da vida e da obra desses pianistas, tá certo? Eu vou seguir aqui tocando mais uma música de Chiquinha Gonzaga chamada Água do Vintém. Essas músicas todas da Chiquinha Gonzaga eu gravei num álbum em 2018 chamado No Tempo da Chiquinha. Pra quem não conhece, esse álbum tá inteiro filmado aqui no nosso canal do YouTube e também tá em todas as plataformas digitais. Então, vamos lá? Água do Vintém de Chiquinha Gonzaga. Então, vamos lá? E aí 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 Eu toquei mais duas músicas Essa se chama Gostosinho De um compositor chamado Bené Nunes Um bamba do piano brasileiro É... Que curiosamente além de pianista era ator, né? Tatuava em vários filmes, enfim... Super pianista que gravou vários discos, foi muito famoso E antes toquei Primavera em Flor, que é uma valsa da Carolina Cardoso de Menezes Esses dois pianistas já nasceram no século 19, ali no início do século, né? Carolina Cardoso de Menezes, 1900 e pouquinho, né? Bené Nunes também, um pouquinho mais novo Pegaram muito a era do rádio, né? Então são pianistas que já pegaram uma outra praia, assim, de piano Já desenvolveram o piano a partir do que Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré tinham criado E trouxeram essa herança aí E deixaram nessas gravações que a gente tem hoje, né? É... Bom Chegou até aqui? Dá um like nessa live, que isso ajuda muito o nosso trabalho Vou ficar pedindo like aqui a live inteira, tá, gente? É... Pra quem chegou agora, hoje eu não tô ao vivo Porque eu tô no Rio de Janeiro, tá bom? Fiz um show hoje na Casa do Choro Semana que vem trago atualizações sobre esse show aqui Mas tô no Rio de Janeiro Então por isso eu gravei essa live antes de viajar E por isso, hoje eu vou mais tocar do que falar E como não tem como interagir com vocês, porque eu não tô ao vivo, né? Eu trouxe umas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram E vou responder aqui Vamos ver aqui o que a gente tem É... Já participou de algum concurso de piano? O que acha sobre? Já participei de alguns concursos de piano Muito, mas muito tempo atrás Uns 20, 20 e poucos anos atrás É... Não ganhei esses concursos Não ganhei nenhum concurso de piano Era um concurso de piano clássico, né? Então, não ganhei nenhum Eu fui laureado em um desses concursos, né? Mas não ganhei prêmio nenhum O que eu acho sobre? Eu acho que definitivamente, assim, não é a melhor forma de você avaliar um pianista, né? De avaliar um músico ou concurso Mas eu acho importante pra você ganhar experiência Principalmente experiência de palco, né? Porque tocar sob pressão é uma coisa importante Que você vai acabar enfrentando uma hora ou outra na vida Se não for num concurso de piano Vai ser, sei lá, num concurso pra um emprego Se não for num concurso pra emprego Vai ser uma hora de falar em público Enfim Muitas vezes você vai ter que trabalhar de forma sob pressão E isso eu acho que o concurso te dá Essa experiência te dá Porque você acaba se preparando muito pra aquilo Mais do que o normal, né? Às vezes até mais do que pra um show, um recital Enfim, por isso eu acho importante ter essa experiência, tá bom? Outra pergunta aqui Já viu algum caso de piano em terrível estado E que depois de reformas ficou excelente pra tocar? Já vi casos de pianos que melhoraram muito Assim, mas nenhum que ficou zero quilômetro Porque a reforma tem isso, né? Reforma de piano é igual uma reforma de carro, né? Que você pode refazer a funilaria inteira Você pode refazer o motor e tal O carro nunca vai ficar zero Porque são muitas peças que elas se desgastam, né? A não ser que você construa um carro novo do zero Aí o carro fica zero, né? Mas piano é mais ou menos a mesma coisa Como são muitas peças e peças que se desgastam É muito difícil ele ficar zero quilômetro Mas é claro, com uma boa reforma E com um bom técnico pra fazer essa reforma O piano ganha uma nova vida, né? Não fica zero, mas ganha uma nova vida, tá bom? Esse piano aqui foi ligeiramente reformado, inclusive Antes de eu trazer ele pra cá Qual técnica você usa para memorizar músicas? Eu uso a técnica mais eficiente de todas Que é a repetição Então quando eu tô aprendendo uma música Eu toco, 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 toco Muitas e muitas vezes Até que ela entra na mão E entra na cabeça também, tá? Então a técnica mais prática E a mais eficaz É a repetição mesmo, certo? Vamos lá, seguindo então Vamos ver o que temos aqui É... Agora eu vou tocar duas músicas De dois outros grandes mestres do piano Um que influenciou o outro, né? Tocar uma música do Radamé Zinháclis Chamada Zanzano e Copacabana E depois uma música do Ernesto Nazaré Chamada Odeon Provavelmente a música mais conhecida de Ernesto Nazaré E depois a música mais conhecida de Ernesto Nazaré E depois a música mais conhecida de Ernesto Nazaré Amém. 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 Bom, esse foi um frevo chamado No Passo de Tia Amélia, uma compositora que eu sempre trago aqui pra live, tá aqui no meu canal, afinal gravei um disco em homenagem à Tia Amélia, né, o Tia Amélia para sempre. Eu resolvi botar a Tia Amélia no repertório principalmente pra falar que, diferente desses outros pianistas que eu falei até agora, Chiquinha Gonzaga, Henrique Alves de Mesquita, Ernesto Nazaré, todos esses nasceram no Rio de Janeiro, Tia Amélia não, Tia Amélia nasceu em Pernambuco, e como uma boa pernambucana eu não podia deixar de compor frevos, ia ser um frevo muito bacana de Tia Amélia chamado No Passo. Vou tocar um pouquinho mais de Tia Amélia, mas antes deixa eu falar de uma coisa aqui que ainda vai acontecer, se vocês quiserem participar, dá tempo, que é um workshop de piano no Rio de Janeiro, tá bom? Tô no Rio de Janeiro nesse momento, e nesse sábado, dia 18 de maio, às 10 da manhã, tá? Sábado, 18 de maio, às 10 da manhã, vou fazer um workshop presencial no Rio de Janeiro, e quem tiver no Rio de Janeiro já tá convidado a participar. Quem não tiver, também tá convidado a participar, porque eu vou, vamos fazer transmissão ao vivo desse workshop, então, quem tiver fora do Rio de Janeiro e quiser acompanhar como ouvinte, é possível também. Qual é o valor desse workshop? Esse valor, o valor pra quem for até o estúdio Alabangu, lá em Laranjeiras, é de 150 reais, tá? E o valor pra quem assistir pela internet é de 100 reais, certo? Eu deixei o contato do Léo aqui, né, que é um contato de WhatsApp, e as inscrições são feitas através desse contato, é só mandar um WhatsApp pra ele, que ele vai responder todas as dúvidas, e pra quem quiser participar, é só fazer a inscrição, certo? Beleza? Então fica aqui esse recado, fica aqui essa dica. Vamos seguir com o nosso repertório? Então, seguindo aqui, vou tocar mais algumas músicas da Tia Amélia, que eu sempre toco aqui, né, e vamos fazer agora uma música da Tia Amélia, falei do Ernesto Nazaré, né? Uma música que ela fez pro Ernesto Nazaré, chamada Cheio de Truques, e depois uma música minha, que eu fiz em homenagem à Tia Amélia, chamada Estudo de Choro em Muto Contínuo, número 3. Vamos lá? Muto Contínuo, número 3. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto